olha aí pessoal o estado do pratozinho aí ó tava pegado ali no no serviço ali ó pneu tudo cheio de lama aí ó choveu já hoje aqui aí tá um rolar danado um sarapatel danado pneu aí do bichinho aí ó cheio de lama olha aí o cultivadorzinho que ele tá ainda tem um mato enganchado ainda o material lá o solo ali é muito duro cheio de pedra aí não fica não mas vai por cima eu tô passando sempre vai deitando o mato e vai amassando já tá dando para ver as carreirinhas já sendo na terra macia só fica bem cavadinho aqui ó que fica bem aqui nessa parte aqui é macia aí ó ó arregatado que faz aí agora lá na parte da onde eu tô passando lá que não vai que lá é mais perto do que do que solo não do que terra né olha aí o rasgadinho tá aí é pra cá né bicho não é deus não tá aqui em cima de mim aqui agora esse fracado altera o nariz lá e pode mostrar pra lá noühren que ele vai me enganchar você vai montar o nariz ó aí se vocêientes com o animal esse fracado ele vai enganchar afunda bem mesmo aqui ó a terra tende mais perto o arregatado fio aqui ó o arregatado tá pegado, eu parei agora que agora eu vou piscar minhas porra do colégio falei daqui cheio de lama lama e mato enganchado e tudo que é todo agora eu vou dar uma lavada nele se fizer um verãozinho eu vou teimar lá que eu vou cruzar terminar de cortar no circuito que eu estou cortando e quero cruzar todinho aí vai ficar bem batido mesmo o bichinho ficou bom agora beleza mesmo, muita força anda devagarinho mas o que interessa é que ele tenha força aí as três enxadas aí eu enterro e vai-se embora muda nem de tom não só contando, preciso acelerar ele não só contando agora os pneus que eu vou fazer aí roda de ferro aí com as cantoneiras para vestir nesse aqui porque os pneus patinam muito isso é o que eu vou fazer aí nele depois comprar uma barra uma barra chata para fazer barra chata e cantoneira comprar uma barra chata e uma cantoneira aí vou fazer uma em roda de ferro e botar a cantoneira atravessada aí veste no pneu, o cara segue o pneu aí veste ele no pneu e depois deixa o pneu depois que encher ele não sai mais não fica a roda fica vestida com o pneu fica vestido com a roda de ferro e as cantoneiras atravessada aí ele vai parar de patinar que ele é maneirinho aí fica patinando aí ajeitar os traseiros aqui e melão para tudo que é cana o guarda lama dele é juntinho dos pneus aí tá ele tá encostando nos guarda lama está do bom rapaz essa lama deixa aí ficar encerrujando em duas aí ó cultivadorzinho com as três inchadas eu tava passando só com duas depois eu tiro essa do meio e sai eu tiro e boto tava passando eu passei deixando a carreira no meio aí agora eu tô passando no meio da carreira a carreira eu vou tratando aqui de lado um lado e outro eu tô passando no meio com as três tá ficando amassado lá danado mesmo o chão sendo vindo lá o solo mas tá ficando bom é isso aí pessoal Então, vamos lá.